Seguimos na maior cidade do país, agora 8h10 da manhã, de acordo com informações que chegam da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os roubos na capital registraram queda em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Soraya Lawandi, bom dia Soraya. Oi Colombo, bom dia pra você e a todos. Bom, esse comunicado da Secretaria de Segurança Pública traz em destaque em especial os roubos a veículos, que tiveram ali um registro de um menor número em 24 anos. A cidade de São Paulo, portanto, registrou o menor número de roubos a carros da série histórica para o mês de janeiro. Desde que os números começaram a ser contabilizados, isso lá em 2001, o índice atingiu o menor patamar no mês passado, com 922 boletins de ocorrência. No mesmo período de 2023, aconteceram 1.213 roubos de veículos, portanto, uma queda de 24%. As outras modalidades de roubo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, também apresentaram redução nesse primeiro mês do ano. Em janeiro de 2024, foram 10.373 casos, 13,6% a menos do que na comparação com 2023, quando foram 12.008 casos. E aí eles estipulam, especificam quais foram os outros roubos, quais as modalidades que reduziram. Os roubos de carga diminuíram 22,5% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os registros dessa ocorrência passaram de 240 em 2023 para 186 neste ano. Os roubos a banco permaneceram zerados em ambos os comparativos e os índices de furtos, em geral, apresentaram queda de quase 3%, passando de 19.326 no ano passado para 18.729 neste ano. Assim como os furtos de veículos, que caíram 3.308 casos para 3.231. Sorayla Wand conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo.